E aí, bro, já está dormindo o cajo, vamos lá comer. Ainda bem, pá. Como estou com fome. Bom apetite. Cuidado com as chapadas. É, o gai não vai nos apanhar assim, veloz que vai na 60. Oh, ah, 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 ah. Sai. Ei, até para nós estarmos na Matrix. Para lá, não brinca comigo. Vamos lá comer aqui. Está zonando, gai. Bro! É? Não tem problema, vamos comer, nós. Esse prato apesar que o frio vai nos impedir para os mil e vistas. Esse não nos conhece, tipo frio é impedimento. Cheio de burbulhas, pá. Você é que estava a chupar-me o sangue toda noite. Pocato, já acordou. Vamos a fugir. Está bem? Até ficaste gordo, Pocato. Não sai. Eu vou te voar. Pronto, eu te vou ajudar. Por favor. Socorro. Que tormento. Pocato, toda noite. Num tormento, pá. Calma. Não. Agora é tua vez. Não. Não, por favor. Eu peço desculpas. Meu amigo é que me agitou. Pau. 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 Pau.